Da mesma forma que eu confio no que os meus olhos me dizem, eu nem questiono os meus olhos. Se eu vos disser assim... Olha, estão a ver esta flor hibiscos? Tão linda, não é? Rosa. Já viram o calo? Colhi há pouco. E não têm espinhos como uma rosa, não é? São tão macias as pétalas. Gostam da flor? Alguns de vocês... Olha... Ele pifou, não é? Não está bem ele. Estes ars do Brasil estão lhe a fazer mal, não é? Por mais que eu diga que isto é um hibisco, vocês sabem muito bem que é um telemóvel, não é? Não há escolha quando estão meio de conhecimento. Os olhos veem um telemóvel, por mais que eu diga que é outra coisa... Não dá. Será sempre um telemóvel. Vocês até podem ser simpáticos comigo, pronto, Paulo. Por empatia, pronto, ele vem lá de Portugal, vamos ser simpáticos com ele, não é? Mas não muda nada, não muda o conhecimento. Até podem dizer que sim, não é? É um hibisco. É. É um hibisco. Pifou o cara, não é? Mas não é. Vocês sabem que não é. Por quê? Porque os olhos revelam que não é. Vocês confiam nos olhos. Se ouvirem um passarinho a cantar, sabem que é um passarinho. É esse grau de confiança que temos que ter no Vedanta. Exatamente esse. Porque o Vedanta é um meio de conhecimento. O Vedanta não é magia. Não é que a pessoa vá agora tirar uns pauzinhos para aí e pronto. E fica tudo em Samadhi. Não é assim. O Vedanta é um meio de conhecimento. E demora. Demora. Não é que a pessoa agora de um meio para o outro perceba logo tudo. Demora. Porque as dúvidas têm que ser removidas. É um meio de conhecimento muito especial. Que vem na forma de palavras. O professor pega nas palavras de Vedanta. Sejam os Upanishads ou outros textos. E ele já tem a visão. Ele sabe do que é que está a falar. E vai expor o conhecimento na forma de palavras. Vai operar o pramana. Então aquilo que Pudja somente dizia era. O mais difícil no Vedanta é a pessoa trazer o corpo e sentá-lo na sala de aula. É o mais difícil. E acreditem. Durante o curso de três anos e meio houve muitas alturas em que não apetecia levar o corpo até à sala de aula. Não apetecia. E as meninas têm aquela altura do mês, não é? Que ainda é mais difícil. Então, a pessoa tem que se expor de coração aberto. E o SEVA ajuda a abrir o coração. O contacto com o professor ajuda a abrir o coração. A pessoa pôr de lado tudo que a pessoa já aprendeu é importante. Quando eu senti hoje aqui para ouvir o Jones, eu estava livre de qualquer conhecimento. Despido. Eu não sei nada. É isso que torna o coração aberto a receber. Se a pessoa vai para a aula. Ah, deixa eu ver o que é que ele vai dizer, não é? Eu tenho alunos. Tinha alunos, não é? Agora eu já falo com eles. Eles punham-se assim na sala de aula. O que é que ele vai dizer, não é? Como é que eu posso ensinar uma pessoa assim? Não dá para ensinar uma pessoa assim. Não tem humildade. Nota-se que não há uma abertura. Estradar é ter essa abertura. Lembrem-se, a conexão entre professor e aluno foi assim que eu comecei a aula. É muito especial. Porque ela remove o aluno do samsara. E o aluno tem sempre que lembrar isso. Porque o professor não tem que ensinar. Eu conheço pessoas que fizeram o curso comigo e que não ensinam. O professor não tem que ensinar. E o aluno também, se quiser, tem que aprender, não é? O que é que eu ia aprender? Está tudo bem na minha vida. Há pessoas que pensam assim. Vedanta é uma seita, não é? Já ouviram isso? Lá em Portugal tem um bocado isso. Então, lembrem-se, quando estão a ouvir Vedanta, é um meio de conhecimento que está a acontecer nesse momento. É um pramana. Tá? Só uma ideia, não é? Só uma ideia, não é? Ele, puja só a me dizer, ele frisava muito este ponto. Porque muitas pessoas chegam ao Vedanta sem entender a importância do que é um pramana. Por isso, ele às vezes ficava aulas e aulas, e nós aqui não temos tempo, porque temos que dar o texto. Ficava aulas e aulas a falar sobre a importância do pramana. Quantos pramanas existem? E como os outros pramanas não conseguem remover a ignorância fundamental. Como só o Vedanta consegue remover a ignorância fundamental. Tchau, tchau.